A gente começa falando sobre o caso da morte de um policial militar de Franca, dentro de um batalhão da PN em São Paulo. O Celso Kinder vai trazer todos os detalhes, essa notícia inclusive pegou muitos de surpresa, uma vez que um policial muito conhecido aqui na nossa região, né, Kylian? Exatamente, Samuel Sintra, muito conhecido, uma triste notícia que deixa todos consternados, não é mesmo? Morreu o sargento da Polícia Militar, Julián Ricardo Adrião da Silva, aqui da cidade de Franca, que foi baleado no início da tarde desta quarta-feira, dentro da 4ª Companhia do 46º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana, na região do Ipiranga, na capital paulista, São Paulo. O incidente foi realizado por um capitão da Polícia Militar, de nome Francisco Laroca. Julián era policial militar há 17 anos. De acordo com informações, houve uma discussão quando o PM foi baleado. O helicóptero Águia da Polícia Militar socorreu Julián até o hospital da região, mas ele acabou não resistindo. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que todas as providências de Polícia Judiciária Militar estão sendo feitas, e a Corregedoria da instituição acompanha as apurações. A PM não informou se o capitão foi preso, nem o motivo da discussão. O corpo de Julián deve ser encaminhado para Franca nas próximas horas para velório e sepultamento. Em Franca, Julián trabalhou na 5ª Companhia, responsável pela região norte da cidade. Ele era cabo da Polícia Militar e há aproximadamente um ano foi para São Paulo para realizar o curso de sargento, no qual se formou em dezembro passado. Pois é, lamentável fato, o caso também gera uma grande repercussão na nossa região e nós vamos continuar acompanhando também essa situação.